cupom, frete grátis e desconto na Shopee, usando da maneira certa Hey Bereninski, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé, você está no T-Ray Tutoriais Eu vou trazer aqui a forma correta de usar o cupom, muitas vezes garanto que você tentou usar e não deu certo E como que você faz? Primeiro passo, se você já tem uma conta na Shopee, você vai precisar criar outra Qualquer coisa, o link correto para você criar a conta e já conseguir o desconto, já está na descrição Mas aí você vai escolher o seu produto, cada produto tem um selo exclusivo Uns são internacionais, outros nacionais e tudo mais Eu vou pegar, sei lá, esse relógio aqui, frete grátis acima de R$ 39,00 Essa é a condição desse cupom, tá? Eu vou adicionar ao carrinho Adicionei ao carrinho, beleza? Depois que eu adicionei ao carrinho, eu seleciono o produto Clico em cupom Shopee E eu vou colocar esse cupom aqui Está ali aparecendo sem o valor mínimo, mas ele vai bugar Você tem que colocar esse cupom THIAG36D Copiei THIAG36D Aplica Aqui para mim já está aparecendo aqui o 70% OFF Por quê? Porque eu já tinha inserido antes aqui para fazer o teste Você já tem esse cupom, está vendo? Apareceu para mim que eu já tenho esse cupom Porque eu cliquei e estava fazendo o teste Então você vai clicar no mais E no mais você vai clicar esse daqui Valeu até dia 14 do 11 Está vendo? Esperando dois dias Dois dias, então você não comprar dois dias, você perde Então tem que ser esse um que vai estar uma data aqui Até 14 do 11 Ou seja, tem um mês ainda para isso Você dá um ok Beleza? Deu um ok E aí você já está ali, 7,35 de desconto Você vai em continuar E mais um frete grátis Para mim está dando erro aqui Porque eu já tinha tentado uma vez Mas enfim, você vai clicar em continuar E ele vai avançar Talvez esse erro também seja porque eu estou usando A mesma conta da outra conta Mas ele vai zerar o meu produto Porque o produto é menos que o desconto de 70% Beleza? Então, se você gostou desse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau